Há um tempo atrás eu trazia aqui no canal pra vocês Reprodução de finalização de youtubers, crespas e cacheadas Eu já reproduzi aqui no canal finalização da Joyce Carter, Luani Cristina e Ana Lídia Lopes E tem tempo que eu não trago esse tipo de conteúdo Mas hoje eu resolvi reproduzir a nova finalização da K. Martins Que é a finalização cremosinha, como diz ela Então, let's go! Hello! Eu sou Neymar Alima, é um prazer ter você aqui no canal E no vídeo de hoje, como eu disse no início do vídeo Vou testar a finalização da K. Martins Que é a finalização cremosinha Mas antes de tudo, se você é novo ou nova aqui no canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo Ativar o sininho clicando em todas Pra você não perder os próximos vídeos E se você já gostou desse tema E quer que eu traga mais vídeos de finalizações diferentes De youtubers, crespas e cacheadas Deixa o seu like, deixa o seu comentário Se caso tem alguma finalização de alguma youtuber Crespa e cacheada Que vocês querem que reproduza aqui no canal É só você comentar aqui abaixo Quem sabe eu trago aqui pra vocês Essa finalização promete um cabelo muito definido E também vários day afters Estou com o meu celular aqui no vídeo dela, da K. Martins Vou reproduzindo e vou fazendo no meu cabelo Bora lá Eu gosto das coisas no nome diferenciado Então a finalização de hoje A finalização de hoje O nome da finalização de hoje é cremosinha E não vai ter erro porque vai funcionar super no seu cabelo Bom, para começar Eu vou dividir o meu cabelo no meio Só pra fazer a aplicação do creme, tá bom? E eu já dei uma pré-desembaraçada nele Só pra não ficar embolando Meu cabelo aqui agora é Uma franja azul e resto preto praticamente Ai, saudades Primeiramente você vai pegar o seu creme de pentear favorito Como ela disse no vídeo A gente vai utilizar o creme de pentear preferido Eu vou utilizar esse daqui O Crespíssimo Poderoso da nova embalagem Como vai funcionar? Basicamente E usando essa forma de explicar Pra minha irmã Agora eu vou usar pra explicar pra vocês E é tudo em que se baseia a finalização cremosinha É que você precisa aplicar creme no seu cabelo Até sentir que todo ele está bem cremosinho Entendeu? Você tem que aplicar creme no seu fio Até sentir que cada partezinha dele está cremosinho Olha lá, então Sem dó Eu vou pegar uma quantidade do creme O meu está com a tampinha entupida Então eu vou ter que abrir Vem, vem, vem Ó, esse aqui é bem consistente Deixa eu fazer um pouquinho durinho Não é essa quantidade? Assim Bastante creme E eu vou pegar mais ainda Eu vou começar aplicando No comprimento do cabelo A gente aplica como se fosse hidratação Eu já usei essa forma de explicar Mas vou usar ela aqui na finalização cremosinha Massageia muito Quanto mais você massagear, melhor Essa quantidade que eu apliquei Eu já sinto que aqui pro comprimento Tá cremoso Porém, na parte de dentro Não tá Então eu preciso aplicar mais E aplicar mais E aplicar mais Até sentir que tá tudo cremosinho Bora pegar mais creme Na mão e começa a espalhar Fazendo assim pra trás Porque também Como um bônus Na finalização Um cremosinho Vou falar isso 800 vezes Vou explicar pra vocês Como não deixar divisão no cabelo Então Basicamente você precisa deixar o seu cabelo todo pra trás Então eu já finalizo ele Dessa forma Uma terceira quantidade É bastante creme Espare na mão Passa no cabelo mais um pouco Tipo isso Muito creme Pra se embaraçar com os dedos Pra ter certeza Que tá tudo com creme Ó As pontas Tão bem cremosas Mas ele não tá todo branco Agora gente Eu vou dividir aqui Pra tirar os nós Que eu fiz enquanto aplicava o creme Vou começar a pentear Debaixo pra cima Lembra sempre Tá bom? Cabelo todo esticado pra trás Tirar o creme da minha mão Agora Eu vou começar a passar os dedos Pra soltar esses fios Mas Tudo pra trás Não tira A raiz do cabelo tá bem grudada Tá vendo? Então eu pego Com os dedos E começo a empurrar um pouquinho Pra soltar E depois vem fazendo assim Tipo um zigue-zague Pra trás Pra descolar O cabelo da raiz da cabeça Ó Com ele todo pra trás Não vai ter problemas com divisão Dá uma soltada Agora você pode jogar pro lado Sem tirar de trás E começar a amassar Seguinte Você vai deixar o seu cabelo pra trás Enquanto seca Você pode secar na frente do ventilador Secar com difusor Mas é importante que ele esteja pra trás Pra evitar as divisões Vou deixar secar por uma hora Natural Só pro cabelo tomar forma E depois eu vou secar com secador Ou difusor E volto aqui pra gente ver Se deu certo Essa finalização da K. Martins Cremozinha No cabelo crespo Voltei Já sequei Já sequei o meu cabelo Eu não usei difusor E também secador Eu usei Toca difusora Se você quiser saber um pouquinho mais sobre ela Eu vou deixar aqui na descrição Pra vocês Que eu já fiz um vídeo Completinho E ele ficou assim Gente Como no vídeo Secou Sem divisão Não está Com falsa caspa Vou mostrar Atrás Pra vocês Mostrando o cabelo Na parte de trás Eu tive que tampar aqui Porque a danadinha da câmera Estava focando lá na minha foto Amanhã eu vou voltar com o day after Pra gente ver como que vai ficar O meu cabelo Com essa finalização Mas a princípio Estou gostando do resultado E vocês? Olha a definição Ó Deixa eu pegar um Ó Mega definido Então amanhã eu volto com o day after E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Como vocês viram, a K Martins tem cabelo cacheado e o meu cabelo é crespo 4A, 4B e deu um resultado maravilhoso. Não deu falsa caspa, deixou o cabelo definido. Lembrando que eu não estou no segundo day after, estou no terceiro day after porque não deu tempo de vir gravar aqui pra vocês. E gente, estou simplesmente amando. Como vocês viram, eu apliquei bastante creme de pentear no meu cabelo como ela aplicou. Fiquei com receio, mas quando eu fui aplicando e vi que o produto foi absorvendo no meu cabelo, aí eu já fiquei um pouquinho mais tranquila. K Martins, se você vê esse vídeo, parabéns, arrasou com essa finalização cremosinha. Recomendo pra vocês testarem no cabelo de vocês e depois você volte aqui no meu canal, volte no canal também da K Martins pra comentar qual foi o resultado no seu cabelo. Lembrando que eu vou deixar aqui na descrição o vídeo também da K Martins pra vocês assistirem como que foi a aplicação e o resultado no cabelo dela. Deixe o seu like se você gostou desse tema de vídeo, da finalização, do resultado final, que assim eu vou testando outras finalizações de youtubers crespas e cacheadas aqui no canal. E se você é novo ou nova aqui no canal, não quer perder os próximos vídeos, se inscreva aqui abaixo, ative o sininho clicando em todas pra você acompanhar os próximos conteúdos. Beijo meus amores, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!